Sabiá da capoeira, que canta o amanhecer, parece que o pobrezinho perdeu o seu bem-querer. Sabiá da capoeira, que canta o amanhecer, parece que o pobrezinho perdeu o seu bem-querer. Sabiá o seu cantar, me traz recordação de quem não teve piedade no meu pobre coração. Canta, canta, Sabiá, o canto da solidão. Canta, canta, Sabiá, o canto da solidão. Sabiá da capoeira, que canta o amanhecer, parece que o pobrezinho perdeu o seu bem-querer. Sabiá da capoeira, que canta o amanhecer, parece que o pobrezinho perdeu o seu bem-querer. Sabiá o seu cantar, me traz recordação de quem não teve piedade no meu pobre coração. Canta, canta, Sabiá, o canto da solidão. Canta, canta, Sabiá, o canto da solidão. Canta, 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 Sabiá, o canto da solidão. Canta, 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 Sabiá, o canto da solidão. 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 Amém.